Parece bacaninha escrever esse mapa aqui, hein? Mais um dia com vontade de jogar Warhammer Sem poder jogar Warhammer porque, né? Os caras quebram os mods do jogo Deixa eu voltar aqui só pra melhorar as coisas Esqueci de gastar as caveiras Bom, tô usando bastão arcano, né? Pra dar dano neles Hummm Cajado arcano Parece uma versão melhor do outro que eu tô usando E aí, Maggie, Arthur, boa noite, tudo bem? Copiadora, trituradora Sinteólico Quero ver esse cajado arcano aqui Vou comprar ele pra ver E aí Escolha as defesas Tira esse daqui Coloca o outro Cadê o outro que eu comprei? Esse O problema é que pode segurar O outro não dava pra segurar Eita porra Ah, é o cajado da sacerdotisa Da torre E aí Como tu faz pra criar as histórias das suas aventuras de RPG? Ah, eu pego base de outros universos que eu gosto, velho Pego base do Warhammer, pego base de Senhor dos Anéis, base de Game of Thrones Aí eu tento montar uma história minha Não fica igual e não fica tão bom quanto, mas Eu me divirto e a galera parece que se diverte também, tudo certo? Só talvez, Maggie, eu percebi isso Só talvez Mas o jogo é legal mesmo É só não Não é pra mim, tá ligado? Como eu falei depois de jogar Warhammer Eu não consigo pegar esses jogos que não tem raças de fantasia, velho Eu me divirto muito com raças de fantasia Pra jogar esses outros Pedido de react, lá vem Eu tenho até medo quando falam isso pra mim Ahn, deixa eu ver o que eu posso fazer da minha vida aqui Que aqui tem um Um limbo aqui, né Que eu posso jogar os caras pra cá Nesse daqui Não tem aquele maldito que desabilita minhas toras Então dá pra colocar mola Ou seja, vamos tirar Esse aqui que eu não achei legal Volta a mola da galera, que a mola é sempre Um prazer Aí a gente pode colocar aqui Só uma barricada assim Pra que eles não Façam caminho Sem passar aqui Inclusive A gente pode fazer melhor ainda A gente faz aqui Aqui, aqui, aqui 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 E é isso Ah, mas eu digo no Total War, Magno E o Age of Empires Oferece Dá pra entender, né Fala várias vezes Tá pra entender, né Cadê esse tiro sem melhoria? É muito ruim só. Mas é uma arma legal. Parece que lançou a temporada 2 do Wii 4 agora, mas eu nem vi que veio. Além de eles terem zerado a classificação dos jogadores. Seja mulher ou não, é uma banana. Não, Balrog não é não. Que bom então, porque aqui é time Uber. A fotografia tá bonita, a criatura sonora tá bonita, mas é aquilo. As melhores cenas normalmente estão sempre no trailer, pra raipar mesmo. Agora, vamos ver o que vai ter entre elas. Porque é uma série, aparentemente é 8 episódios que vai ter a série. Então, não dá pra esperar que vai ter sempre o mesmo nível de qualidade. Porque série não é cinema. Então, não dá pra ficar com o pé atrás. As caixas vão em cima e as caixas vão em baixo. Então, não dá pra ficar com o pé atrás. Não dá pra ficar com o pé atrás. Ahn... Isso aí! Acho que ele tá batendo aqui, tá loucão? Não, se fazer isso aqui não vai dar certo agora. Mas a ideia depois é fazer um loop pra eles caírem pra lá. Só que aí teria que fechar aqui e aqui. Pra dar certo. Aí começa a colocar aqui. Aqui. Tiptoe, through the trap field. Tiptoe, through the trap field. Nosso, um zarker aqui. Nossa, calma. Mudei de demo, mudei de demo, mudei de demo, mudei de demo. Os zarker aqui ó. O que obviamente vai ter que proteger elas? A medida do possível. Vá! 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 Mais inimigos no caminho! Eles estão se rompendo! Eles estão se rompendo outra porta! Aqui eles vêm! Verdade! E aí, fodeu! Tem que ir pro outro lado! Tem que ir pro outro lado! É forte do que Arthur que você está montando! Os nomes dependem muito da raça! Vai ficar legal! Tem inimigos em nosso quarto de abertura! Estou quase fora da coisa que me mantém vivo! Ah, meu sangue! Sim, eu estou melhor agora! Põe-me para a parte depois! Você desprender que... Não é Senhor dos Anéis, cara! É um nome que tem muito peso, cara! Pra você falar assim... Ah, não! É só uma fantasia! Foda-se! É muito difícil fazer isso! Mas... É um jeito, né? Isso funciona! Eu gosto quando as orcas passam direto em eles! Quando eu não estou pronto? Olha lá! Nossos inimigos atacam! Olha lá! Nossos defensores foram destruídos de novo! Puxa! Puxa! É, ele bateu na parede! Eu falei... Eu achei que tinha colocado a bola pro lado errado! Essa arma com umas melhorias... Ela vai ficar... Sensacionais! Então vou do lado lá... Então vou desculpar até... Que agora vai começar o negócio de 10 segundos lá! E fudeu! Puxa! É muito longe um caminho do outro aqui! Puxa! 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 Só vou fechar esse daqui Não vem ninguém daqui agora não, foda-se Esse é dinheiro mal investido Vamos para o debaixo lá primeiro, porque debaixo tem menos coisa Não, não Eles estão entrando no rift! Eles estão quase lá! Eles estão atacando uma barriga! Mais inimigos no rift! Eles estão atacando! Era um antigo forte anão que foi dado como prova de uma aliança com os homens anões? Norgraki Significa Norte Grak Portão Tá bom! Me surpreende, já está melhor que eu que eu normalmente para digitar nome de lugar Eu só digito qualquer coisa no meu teclado aqui Aí eu vejo se faz sentido para ser uma palavra Eu falo ok, tá bom! Então, só nesse ponto ele já está melhor que eu! É, mas aqui não tem como fazer A menos que eu jogue eles para lá Para jogar eles para lá Essa galera aqui, eu também teria que dar um rift com o carro barricada aqui Que eles não conseguissem passar Que a ideia seria mandar... O que que é esse fogo aqui? A ideia seria mandar eles fazer um loop aqui Hum... Hum... A gente só vai dar para fazer isso aqui que eu quero em dois caminhos Aí aqui a gente pode colocar um desse... Um... desse... Por enquanto... E é isso... Ah cara, sei lá velho... Eu sei no que hora que vai lançar o bagulho do dia 2 Enemios estão atacando! Pode ser que seja dia 2 de madrugada, né? Sei lá Aqui eles vêm! Independente, a gente pode ver se a gente assiste aí sim. Se vocês vão reclamar, ela vai ficar puto com a série de vez em quando. O que provavelmente vai acontecer. Não quero estragar os pênis de ninguém. Enfimados no rosto! Certo! 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 Um pouco mais, mas um pouco melhor! Um pouco mais, mas um pouco melhor! É tão bonito! O problema é que isso aqui não é nem a parte deles chegarem no meio. Aqui eu quero fazer os caras dar uma volta mesmo, os que vêm desse lado aqui. Pra eu ganhar tempo. Traps! 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 Esses aqui eles vão ter que vir pra cá. Aí aqui eles são congelados aqui. Esse daqui é bom que ele distrai os caras. Talvez seja bom colocar aqui. Na verdade, deixa eu colocar esse daqui. Vamos colocar vinha. É... aqui. Deixa eu ver até aqui. Dá pra colocar até aqui. Pra fazer os caras dar uma volta federal. E aí eu faço mais um looping aqui depois se der e sobrar dinheiro. Dá pra colocar um negócio de congelamento aqui também, mas aí não vai ajudar muito. Então acho que assim vai se colocar uma serra aqui. Pra dar mais um dano quando congelar. Coloca a serra fazendo zig-zag aqui pra economizar dinheiro. Vamo lá. A história é focar no trio. Grustach, Host, Humanos e Gryla é uma Elfa. Também tem Reblaine no loop de inventos usados na mão da areia. Cara, só vai. Não tem história boa, não tem história ruim. Contando que seu grupo aí de RPG esteja se divertindo, cara, é isso que importa, velho. Ninguém é escritor. Obviamente pode ser que alguém que jogue RPG seja escritor. Mas nós mesmos mortais aqui só queremos nos divertir, tá? Sem julgamento só aproveita e diversa a diversão. A barricade está subterrânea. A barricade está subterrânea. A barricade está subterrânea. Seguindo o ataque está subterrânea. Estão ataquando uma barricade. Vem lá! Os inimigos estão no rift! O inimigos está no rift! A barricade está subterrânea! Eles estão ataquando uma barricade! Estão quase lá! Se esse aqui tivesse 4 espaços seria muito bom, porque eu fechava aqui, fechava aqui e os caras tem que dar toda essa volta aqui também igual os outros estão andando, velho. Mas aqui ferrou bonito, velho, pra mim. Só se eu fazer um loopzinho aqui, ó, entre aqui, não, assim não vai dar bom. Tem que ser aquele loop que o cara entra aqui e pra cá, mas aí fica muito ruim que só vai dar pra usar dois negócios praticamente, que é um aqui e outro aqui. Não vai ajudar muito. Dá pra colocar um desse aqui também, pra atrasar eles, gastar 1.000. Provavelmente Divinity, Arthur, mas depende se eu vou conseguir terminar esse hoje. Ahn... É só tão bonito! Não, calma aí. Pensa melhor isso daqui. Estou bem feliz com isso! Assim eu gasto menos... Isso funciona! Tá, e aqui pode colocar umas molas pra jogar os caras de volta. E... Se bem que se eu vier desse aqui eu posso colocar a vinha aqui, né? Posso colocar a vinha aqui também, porque aí pega o caminho inteiro. Aí acho que vai ser mais efetivo. Ela, infelizmente, não sobe escada, né? Então acho que ela ficaria mais efetiva aqui em cima. Pra ter mais espaço pra crescer. Mas também posso colocar ela aqui no final, né? Aí ela cresce até aqui. Não sei. Aqui se ela crescer até lá atrás... Acho que eu vou deixar ela aqui, ó. Eles tão vindo desse caminho aqui, né? Deixa ela aqui mesmo. Como a vinha ali. Sim, avalem! Como a árvore. Mais inimigos no caminho! Nosos inimigos... Eles estão se rompendo novamente. Eles enganaram outra porta! Aqui eles vêm. A mágica não está realmente fluindo agora. O que não tem inimigos em nossa sala de resíduos! Uma barriga está sob ataque! Estão quase lá! Estão atacando uma barriga! Os inimigos estão no rosto! Estão quase lá! Estou aqui! Caramba! O que é isso? Tchau, tchau. Muita gente! São inimigos na nossa sala de abertura! Eles estão entrando a abertura! Os caras estão fazendo um loop ali, meu deus, como assim? A barricade está sob ataca! Eles estão quase lá! Quem tem um manuel assim? Eles estão atacando os inimigos na nossa sala! Eu deveria ter alguém para fazer isso para mim! Eu deveria ter alguém para fazer isso para mim! Como é muita coisa! Como é muito arqueiro, meu deus! Senhor da terra, tá embaçado! O caixa do structuralismo é igual a vitalidade! A gente está quase lá! Eles estão quase lá! Oh my god Nós temos inimigos em nosso quarto do Rift! Bem, eu vou deixar você dizer isso Essa mola, poderia jogar os cara lá para baixo para tentar ganhar um micro tempo, mas acho que não vale a pena. Mapa de guerra, eu comprei essas delícias sabendo que não tinha já, para fazer o que? Eu deveria ter alguém para fazer isso aí para ti. Eu devia ter alguém para fazer isso, mano! Eu deveria ter algum feito isso aqui! Eu deveria ir para o que seu dinheiro quiser, santo eu não sei. Mais inimigos no caminho! Eles estão atacando uma barricade! Eles estão quase lá! Agora há inimigos em nosso quarto! Eu preciso mais homens! Enemigos no rosto! Há inimigos em nosso quarto rosto! Uma barricade está sob ataque! Ah sim, eu ainda tenho! Eles estão quase lá! Eles estão atacando uma barricade! Enemigos no rosto! Uh! Vamos lá né velho! Vamos colocar mais um aqui também! Mais um desse aqui! Vamos começar daqui! Vamos limpando aqui! Olha! Minha espalhou bastante! Só que mesmo assim está foda! Vamos lá! Ai meu Deus Mata, 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 mata É não eu, não é vele Apenas um momento de pausa para a causa Aqui foi, aqui foi Esse que está acontecendo, eu só estou tirando aqui abaixo Nossa, aquele malogito aqui Essa arma aqui é da sacerdotisa, ela da sala de guerra, lembra? Aquela doida sacerdotisa Muito boa ela, velho Senhor do fogo aí machuca, hein Agora que minha barricada vai para o espaço Eles atacam uma barricada Ah, tá bem, tá bem, tá bem Até que tem alguma estratégia de segurar eles nesse... Nesse trechinho aqui, velho Pelo menos esses dois caminhos aqui Tá lá, velho De segunda, só para não falar que foi de prima Tem que ir absurdo Muito melhor que isso Deixa eu ver as melhorias dessa arma aqui Parece muito boa, velho É... Cadê ela, velho Cajé da arcana Aumenta a cadência de tiro do ataque principal Aumenta o raio do ataque secundário Reduz o custo de mana Não, aumenta a cadência de tiro Aumenta mais a cadência de tiro do ataque principal Sim Nossa, causa 20 mil de dano Foi, tipo, tranquilamente, velho Muro do desert, cara Olha essa cidade, velho Caramba Três caminhos Sala de guerra, obrigado Nunca duvidei, velho Caraca Nem acredito que vai ter sala de guerra, velho Tô muito feliz agora Espero que eu perca muitas vezes para aproveitar É... Tá... Primeiramente é aqui Então é Shift 3 Quem é o grande cara? Vão nos avançar Vão nos avançar Tá, aí aqui é onde tem o primeiro portão que eles vêm Não tem como eu mandar eles para outro caminho Que não seja esse Tá, beleza Vamos mandar esse negócio aqui então É... Não dá para fazer um atraso aqui neles Porque aqui Tem cinco espaços Não vai dar para fazer o que eu queria Hum... Vamos fazer um loop aqui Mas... Realmente não vai rolar É... Talvez o do óleo quente não seja uma boa de usar aqui, velho Acho que vou ter que fazer uma coisa lá dentro Para pegar os três caminhos depois Dá para passar aqui, né? Deixa eu ver aqui dentro, como é que é Que aqui tem bastante coisa que parece que você está fazendo um loop e fodido, velho E esse primeiro caminho ele vai vir reto para o negócio, tá? O outro aqui Os outros dois vêm pelas laterais Que é ali E ali do outro lado, o outro portão Que... Nossa, como é que chega aqui, velho? Por aqui, exatamente Acredito que dá para colocar um arqueiro aqui Não? Hum... Mas eu consigo colocar um arqueiro normal Eu consigo subir aqui? Não Ah, mas eu tenho pulo duplo Aqui dá para colocar um arqueiro aqui, se precisar Aqui dentro Aqui... Eu só acertaria um caminho, né? Também que estou analisando com muito cuidado aqui, amigos Nossa, a acerdotisa é muito boa Eu posso até colocar ela no portão ali, ela se dormindo Para a escola Vou colocar uma sacerdotisa aqui E depois eu coloco outra E vou deixar... Esse aqui Dá até para colocar... Dois desse Para dar mais dano na galera Aí põe a sacerdotisa Um... É um... Um... Uma sacerdotisa E vamos ver se... Tá bom, é a mesma cajuta que ela Que eu estou usando E aí Tem... Não... 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 Os inimigos estão preparando para brechar um dos nossos peitos! Os inimigos estão atacando! Os inimigos estão atacando! A ideia era segurar bem mais com essa aqui. Mas já não vai dar certo. Esses mapas são complicados. Acho que não vai dar para segurar os portões que eu gostaria. Então, acho que o plano vai ser fazer um loop aqui dentro. Então o que a gente pode fazer? Tem muito caminho para fechar aqui, com certeza. Se eu fechar esse daqui, vocês vão para a escada. Se eu for para a escada, vocês podem entrar por qualquer canto do negócio. O ideal é fazer eles entrarem pelo mais longe possível. Que seria um desses aqui de trás. Bloquear tudo isso que é o problema. Mas, vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Vou gastar tudo no primeiro level só para bloquear tudo. Estou muito feliz com isso. Aqui, aqui, é o único caminho que eles conseguem vir. Certo? Pode ser, velho. Aqui que eu me lembro, ela congela em área, né? Ela tem essa maravilhosa também que joga os caras para longe. Só que é que desse para colocar essas portões lá dentro também. Vai ser muito legal, velho. Ainda não se pode ter tudo, né? Aí, como essa galera vai ter que dar uma volta até lá no fundo. O ideal seria a gente colocar uma vinha no caminho que faz eles irem até lá. Tipo aqui, porque aí ela vai conseguir crescer bastante para lá e para cá. E aí vai dar bom. Aí... Talvez o ciclone? O ciclone não vai ajudar muito porque ele vai jogar os caras para longe. E aqui não tem onde eles caírem, velho. Hum... Esse daqui não vai dar conta de matar tudo que está vindo ali. Eu vou deixar vocês aqui, realmente. Uou! Eu acho que o ciclone realmente é melhor. Não sei se vai dar para fazer isso que eu quero, mas é bem difícil o que eu quero fazer, na verdade. Vamos ver o que dá. Eu encontrei um bom lugar. Eu encontrei um bom lugar. Vamos lá! toma. Vai. E afínas-se. Então tá com todos nós já viro-vos-fix? Caralho! Os inimigos estão preparando para chegar em uma das nossas portas! Os inimigos estão atacando! Os inimigos estão atacando! Eu estou arrependido dos mortos! Como aquele famoso cara! Eles estão rompendo por uma porta! Eles têm mais grandes? Eles estão quase lá! Os inimigos estão atacando! Os inimigos estão atacando! Os inimigos estão atacando! Isso funciona! Eles estão quase lá! Eu vou pegar isso aqui ali, mas... Eu vou conseguir organizar esse caminho aqui para dar dano neles. Os inimigos estão atacando! Estão inimigos em nossa sala desabastada! Ah é, aquele dinamite. Menos mal, menos mal. Parece que tira. Agora vem a gente da direita também, eles vão acabar caindo aqui de qualquer jeito. Tanto faz de onde eles estão vindo. Na verdade o ideal é deixar esse caminho aqui que tem esse buraco juntamente para jogar mola e os caras caíram lá. Muito feliz com isso. Aqui seria a mesma coisa. Aqui não vai dar para fazer nada. Dá para só colocar coisa de gelo. Gelo, gelo. A vinha fica aqui agora. Vocês aqui por hora, eu vou vender vocês. Aqui. Isso funciona. Isso nunca fica velho. Aqui a gente pode colocar uma dessa aqui para confundir os caras. E talvez, muito talvez, dê alguma coisa a seguir. Eu tenho que entender como é que faz essa vinha se expandir. Porque eu não sei se é quando pisa, se é quando passa rodada. Isso ainda me deixa um pouco confuso. É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Descubriam. Tem último. Temmitos frentes com noção dos rodollos. Já primeiras para macarrar você. Nossos inimigos, eles estão passando de novo! Eles estão passando de novo! Oh, não tem mais deles? Aqui eles vêm! Eles estão atingindo uma barricade! Não há chance para isso! Eles estão atingindo uma barricade! Os dois estão atingindo uma barricade! Essa torre de confundir a distância é maravilhosa! Até daqui a semana! A barricade está atacando! Tem uns cornos de dinamite aqui, enchendo o saco. Então já tinha uma dessa, mas ela ficava no chão, praticamente igual a na borboleta desse que é a parede, mas tinha uma no chão que confundia os inimigos, mas não era nem confundir. O inimigo passava em cima, que era o cogumelo, a armadilha, ele ficava ao seu controle. Você podia encher o mapa inteiro com isso e ter toda a wave lutando para você. Esse acho que era no 2. A gente tem que matar esses arqueiros de dinamite antes. A gente está atrapalhando muito. Alguém está mantendo a sua score? Então vamos dizer que está bem! Por que o Cygnus nunca me disse sobre essas coisas? Não se preocupe, eu caí na parte macia da pedra. Não se preocupe, eu caí na parte macia da pedra. Voador aqui? Ah, que ótimo, tudo o que eu queria. Então nem vai adiantar colocar os arqueiros aqui em cima. Vão ser só obliterados. É, não esquece aquilo ali que não vai dar bom. Eu sou incrível! E lindo! A gente tinha de arqueiro aqui e torcer para não vir o igno morcego, velho. Nós somos os arqueiros aqui. O que dá pra fazer aqui, eu devia ter colocado armadilha anti-aérea, mas nem vim que devia vir voador. Porque a rota deles também ganha, velho. Mas onde que eu congelaria eles? Pois é, né? Acho que eram os dois que tinham na plagem? Agora é isso mesmo, nas cutscenes da campanha principal. Agora é isso mesmo, nas cutscenes da campanha principal. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. O que é isso? Os inimigos estão atacando! Os inimigos estão atacando! Os inimigos estão atacando! Os inimigos estão atacando! Aqui eles vêm! Ah, isso não acerta o voador! Não! Estão bem, por hora! Vamos! 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 Então não dá pra colocar o ouro ali em cima, não, não tá o dano, ele passa ali né, então ouro derretido ali, ver se acerta esses malditos, então eu vou colocar dois, que eu acho que um só não vai acertar todo mundo, dois ouro derretido, quatro canhas de gelo, que eu acho que é o suficiente pra parar aquela galera ali. Aí aqui, aumentar os arqueiros aqui, e colocar mais um desse daqui. Puxa, aqui não tem nem como colocar os arqueiros, mas esse daqui você consegue acertar né. Pronto. Ah então, essas linhas são muito boas, não dá muito dano, mas uma armadilha de slow que se espalha pra caralho, vale muito a pena. Talvez você é cego. Olha os Venoninha ali, olha. Lá vem os Venon. Por um segundo, eu pensei sobre, talvez, possivelmente, conseguir um pouco consertado. É, o de ouro derretido, não dá muito dano em voador não. Ok, isso foi divertido. Faltou só aquela armadilha, ah, se bem que a armadilha da serra não ia adiantar, porque tem esses buracos que eu to jogando eles pra fora, aí a serra ia sair voando. Tá lá, congelou todo mundo, matou todo voador. Quando funciona, é bom. Não. 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 E aí E aparentemente tem um ogro muito puto ali sendo que decidiu não espancar minhas arqueiras o cara subiu ele com esse único propósito e isso aqui o cara não tem motivo nenhum pra estar aqui mas ele decide não eu vou subir aqui E batendo essas orgueiras Não tá nem na minha rota, mas eu vou subir aqui e bater nelas Caveira extra, foda-se Esse aqui é um cara focado O que eu posso melhorar aqui na bagaça? Beleza, agora vem de todos os lados O que eu posso melhorar aqui na bagaça? Já que a vinha não se espalha por escadas, acho que eu posso colocar outra aqui embaixo Da onde eles vêm Em teoria, se eu colocar ela aqui, ela se espalharia até aonde eles vêm subindo, né? Vamos ver Dá pra colocar mais uma arqueira aqui também Se você colocar ela assim, ela atira, velho? Estou forte Oh cara, isso vai ser incrível Isso vai ser incrível Isso vai ser incrível E rapaz, tá vindo agora um voador gordinho Contra voadores, mais canhas de gelo aqui Além da segurar os comédia Hum... Uma serra dessa aqui, outro negócio que congela aqui Outro que congela aqui Outro que congela aqui Outro que congela aqui Outra serra dessa... Hum... Acho que vai caber aqui Aqui Ok, vamos lá Rodada, 5 de 6 Archer's ready Colocar mais um desse aqui É tanto congelamento que os caras nem andam, essa que é a ideia Flyers, no ar Não ia puxar aquela escada ali pra eles passarem pelo congelamento, mas... Nem precisa Tem inimigos na nossa rua Rift A barricade está sob ataca É isso Ah não Tô mega atento pros kobolds, ouvir os kobolds vindo já tô em choque Pronto Só um tiro bem dado e matou todo mundo Tá passando os kobolds que explode ali, mas eles não tiram a vida, então foda-se Puxa Ah, voador Nossa, rindo dos voadores Falha minha, falha minha Mais canhão Mais canhões de antivoador Foda-se Enche de canhão aí fora de padrão mesmo Porque A gente precisa acertar eles Mas se acertar mata Por que você tá aqui se encontra uma água dele e saiu dos lagartas? Foda-se 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 Que 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 seja Para evitar eu fechar aqui O arco vai sentir a nossa raiva A gente vai sentir a nossa raiva Por que que vocês vem por aqui? Por que vocês vem por aqui? Ah tá Por que vocês vem por aqui? Por aqui vocês vão ser obrigados a passar por baixo Que é um caminho Vocês vão ter que passar pelos meus gelinhos Ainda dá para colocar um desses ali na parede né Por onde eles vêm? Ah, dá para colocar aqui ó Pera aí Se colocar um deles de cada lado eu acho que Já dá para pegar eles quase 100% das vezes Já que o outro está errando muito Ali embaixo não cabe Não ia acertar de qualquer jeito Aqui talvez pegue Acho que aqui pega Talvez Deixa eu te passar uma sombra Para ver Ahn Pronto É isso Vamos ver essa rodada final aí Rodada final E não tem boss Essa sala de guerra é sempre conhecida por ter um boss Na história mas Os caras fossem pacientes de criar pelo visto Um 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 Eu ainda vi e eu ganho um pouco Aí ta aumentando muito rápido Flores chegam Estão atacando uma barricade Os inimigos do rift Alguém passou e não vi quem E não foi voador Ué Entendi Lá vem os explosivos de novo Estou aqui na atividade Vamos lá Eles morreram Eles morreram com os explosivos Nossa ta matando muito bem os voadores Os inimigos Eles morreram com os inimigos Até que foi os assassinos que Voltou para atacar um arqueiro meio E enterrou o negócio Ah voador voador Merda Um 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 Quase um milhão né mano, duas só, como assim? Porra bicho